Olá! Hoje tem vídeo, sabe de quê? De comprinhas! Vem ver, tem maquiagem, produto de beleza, tem roupa, tem acessório, tem um monte de coisa. Vem, vem, vem! Eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Então eu vou mostrar as minhas comprinhas. E olha só, eu dei uma sorte, mais uma sorte. Perdi a Black Friday, mas a loja que eu escolhi, que estava lá com a minha estilista toda, listinha de tudo que eu queria, ela simplesmente prorrogou até o dia 30 de novembro. Então eu tive a chance de comprar os produtos que eu estava louquinha para comprar, com um precinho show de bola. Quem já acompanhou nas redes sociais, no Instagram, no Face, deve ter visto que eu participei da inauguração da Forever 21 aqui no Shopping Tijuca, no Rio. E foi assim, incrível. Deixei tudo nos stories, gravei tudo. Não deixa de me seguir lá no Instagram. Eu estou sempre mostrando um monte de coisa legal, alguns momentos, inaugurações, eventos que eu participo. Eu mostro em tempo real lá nos stories. Então não deixa de seguir, vou deixar aqui o meu Instagram. Então, eu aproveitei e comprei essa segunda pele marrom, que eu queria muito comprar, porque tem sempre uma blusinha, sabe? Que você quer usar, que fica transparente, que não fica legal, que aparece aqui e ali. Então assim, é uma malha um pouquinho fina. Acho que vale para estar cobrindo aí como segunda pele mesmo. E eu aproveitei, eu estava precisando de alguns acessórios. Coitada, né? Uma pessoa muito necessitada, que precisava muito de acessórios. Mas a gente precisa, né? Então eu amei esta. Este bracelete, né? Não é nem possível, esse bracelete. Aí eu aproveitei também e comprei a shocker que eu queria. Super linda, discreta, do jeitinho que eu gosto. Uma graça, olha que coisa mais fofa. Ela tem um metalzinho aqui, ó. E fica super linda. E mostrei também lá. E comprei esse brinco maravilhoso. Também usei ele no evento. As próximas comprinhas que eu fiz foi nas lojas americanas. Lojas americanas, né, gente? Eu amo lojas americanas. Inclusive, o marido acabou de chegar na loja americana e eu pedi para ele comprar as minhas tintas. E ele comprou batata, bala, enzana. Então assim, loja americana você vai para comprar uma coisa que eu não sei, né? Você compra um monte. E aí, por falar em comprar, eu só compro este item lá. Eu vou mostrar para vocês já, já, sem menor pudor, meus itens. Gente, só uso calcinha da loja americana, tá? Então a coisa mais maravilhosa que tem é você comprar calcinha 3x19,90. Então são calcinhas assim, lindas para o dia a dia. Agora eu queria mostrar essas calcinhas aqui que eu achei o máximo para o ano novo, Natal. Então vem a vermelha, se você quiser, né, usar a vermelha paixão, a branca paz e a amarelinha. Inclusive tem um monte de... ela vem falando um monte de coisa aqui, ó, prosperidade, amor, um monte de dizeres. Então assim, calcinhas para quem gosta de virar o ano com calcinha nova, 19,90. Show de bola. E a minha outra aquisição foi a minha listinha que era para acontecer dentro do Black Friday e acabou acontecendo realmente. Só que eu comprei assim no último dia que a Beleza da Web fez o favor de prorrogar até o dia 30 de novembro. Gente, então eu consegui comprar tudo que eu queria. A listinha estava lá. Eu comprei por um preço legal, consegui comprar legal. E aí eu queria experimentar esse produto aqui da Ligia Cogos. Creme de tratamento cosmético para os pés, contém ácido glicólico, ácido salicílico, 10% de ureia, pés mais macios e livres de asperezas. Então assim, eu estava querendo muito. O meu já tinha acabado. Eu estava usando um outro creme que nem era para os pés, era para as mãos. Mas, enfim. Bom, então agora pezinhos hidratados. Um outro produto que eu também estava precisando foi esse top cold aqui da OP, que eu também estava querendo. Um outro produto que eu queria muito testar é o produto dessa marca Art Deco. Eu queria muito testar. E assim, esse blush está da cor que eu queria. Olha que cor mais linda, né? Super linda. É uma embalagem assim, digamos... Me parece que ela é refil. Não sei se é. Eu não comprei como refil, mas eu estou muito curiosa para testar e gostei muito do tom. Outro produto também da Ligia Cogos é esse sabonete facial líquido. Sabonete facial para pele oleosa. Contém piractona ou lamina. Controla a oleosidade da pele. Bom, vou utilizar, vou descobrir o que eu acabei de ler, mas eu achei uma gracinha. É de vidro? É vidro? Não, é plástico. Mas eu achei uma graça, né? Muito fofo. Amei. E o outro foi esse shampoo da Phelps. É um shampoo nutritivo para cabelos finos, ressecados e sensibilizados. Maciez, leveza e brilho. E essa comprinha veio um brinde da Adatina Concentrado Antirrugas e Antioxidantes. Então ele tem vitamina C e tem mais alguns outros componentes que para eu utilizar eu vou ter que consultar a minha dermato. Mas eu achei bem legal uma proposta. Eu nunca tinha usado a Adatina para produto, para tratamento de rugas. Então vai ser show de bola. Então é isso. Essas eram as comprinhas que eu queria estar mostrando. Alguns produtos são novos, eu nunca utilizei e com certeza vão se transformar em resenhas no blog. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, um joinha para ajudar na divulgação do canal. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e participe do canal Mulher Mais de 40. E se gostou das novidades, compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.